This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Michael E aí galera, beleza, quem tá falando é o Ravonha E galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo no canal de Beauty Battle E dessa vez eu tô aqui de novo com o meu parça, meu confitrião já Nossa, esse cara aqui aparece pra caramba O Ravonha, cara, e aí Ravonha é uma parça Quer dizer touch brush, era o Ravonha? Escova de dente Escova de dente, cara, como fazer uma escova de dente? Que cor é a sua escova de dente, Michael? Parça, a minha, a minha é colorida, aquelas baianas, sabe? A minha é azul e branca, véi É aquelas colgate total, sabe? Tudo coloridinho, não sei o que É dessa, parça Azul e branca, véi A sua é azul e branca? Caramba Aqui do Minecraft eu não sei qual cor que eu faço Tô pensando aqui num jeito de fazer uma legal, cara Já pensou aí? Vai fazer igual a minha Parça, eu não sei como que eu faço, tô falando sério Eu acho que vai ficar muito fina Ah, eu acho que vou fazer uma grande assim, uma enorme mesmo Cadê? Aqui, ó, fazer uma grandona assim Eu tô fazendo, só que sabe o que eu tô achando que vai aparecer? Hã? Vai aparecer tipo uma escovona, sabe? Tipo aquelas lá de banho Ah, sei Ah, tipo escova de banho Aí é complicado Eu já até sei como que eu vou fazer, Havanha Como? Mano, a minha vai ficar massa Já tô te avisando, já te dou Te dou essa letra já, Havanha Que a minha vai ficar da hora Cadê? Ai, a minha... Ai, eu não... Como que eu posso fazer os dentinhos, sabe? Aqueles dentinhos Então, é isso que eu tô pensando É isso que eu não pensei até agora no negócio aqui Eu não sei, eu tava pensando... Já sei Como? Colocar tocha É, eu tava pensando em colocar tocha ou colocar alguma coisa Mas eu acho que eu vou colocar bloco mesmo de lã branca Não vai dar, vai ficar junto, vai ficar zoado, Michael Ah, verdade, cara Não dá Ou dá pra fazer assim, ó Deixa eu ver Eu vou fazer e vou te avisar se ficou massa Faz de um jeito aí Eu tô tentando fazer uma escova bem diferenciada Ah, cara, a minha tá razoável, Havanha É, não ficou tão legal não, mano Eu acho que não sei Ficou muito simples, sabe? Eu até sei como eu vou colocar aqui o chão, né? Tem que colocar... Tem que mudar o chão também, velho Ah, tem que mudar o chão Eu sempre esqueço, velho O que eu te falo, Havanha? Mudar o chão adianta muito Tipo, o pessoal gosta muito que muda o chão, sacou? Sim Qual chão eu posso colocar? Qual o nome? Ai, já sei Um chão que parece um chão de casa, assim, sabe? Chão de casa? Pode ser o tijolo Bonito Não, não sei, velho Tem que ser um brancão Eu acho que quartos, hein? Quartos Vou colocar quartos, então Vou colocar quartos no meu também, beleza Vou colocar aqui, ó Boa Aí, construiu aqui Minha escova tá... Nossa, fica bonita Minha escova tá legal, Havanha, mas... Velho, a minha, sei lá Tá meio estranha essa escova aqui, velho Cara, o problema da minha aqui, Havanha Tá sendo mesmo os dentinhos, sabe? Igual você falou, velho É, tá, os dentinhos Como não... Dentinho é feio pra caramba em fazer, velho Ah, mas, sei lá Eu acredito Sei lá, eu consegui uma nota legal aqui, ó Ficou legal, assim Ah, não sei, velho Eu vou tentar, sabe o que eu vou fazer agora? O quê? Vou dar uma dica, Havanha, também Faça uma pasta de dente Faça pasta de dente em cima, sabe? Bonitinha Não vai ter como, Maio Eu acho que vai Porque eu não teria Como que eu vou fazer uma pasta de dente? Faz uma pasta de dente, sei lá Verde, velho Vou fazer verde aqui, ó Mano, é que você não sabe, Havanha Você tem que aprender as técnicas ninjas, cara Da construção Assim, ó Logo o Havanha Já sei Já sei Tá com dificuldade aí? Você tá brincando, né, Havanha? Vou colocar uns meio bloco, assim, ó Logo você, Havanha Que foi o mestre Que me ensinou a construir, cara Eu que ensinei o Maio Que eu construí, galera Você foi meu mestre E você vai arregar pra isso aí, Havanha? Não, você acha que eu vou arregar pra isso? Parça, você tem que conseguir fazer essa construção, Havanha Peraí Você acha que eu não vou conseguir, né, Maio? Mano, eu tô ligado Você vai, Havanha Porque eu sei que você consegue, parça Uma escovinha de dente bem bonitinha Você me ensinou a construir, Havanha Ó Nossa, velho Tá ficando bonita Beleza, parça A minha também Tem alguma partícula pra poder colocar de água? Mano, não sei, velho Eu fiz uma pasta de dente aqui Não sei, Havanha, sério Juro que eu não sei Falando sério Não sei Nossa, eu coloquei isso aqui Ficou muito no alto, sabe? Ai, é tenso, hein, mano Eu não sei Caramba, Havanha Como que faz? Eu preciso fazer o cabinho, sabe? Calma aí Acho que isso tá legal Tô ligado Mano, tá muito zoado isso aqui, velho Por quê? Eu coloquei umas partículas de água A partícula ficou tudo no alto, tá ligado? Ah, mas é assim Você tem que colocar, tipo, um bloco antes Porque senão buga, sabe? É mó estranho esse negócio mesmo Tem que colocar É estranho mesmo, Havanha Tem que colocar partícula aqui, ó Boa, consegui Boa Ah, moleque Aí sim, Havanha Falta um minuto, mano Ferrou Eu ainda queria fazer outra coisa aqui Mas não sei se eu vou conseguir, não Por quê? Porque eu fiz um tubo de pasta de dente, sabe? Mas acho que não vai dar tempo Ah, tubo de pasta de dente Não sei não, hein Ah, eu fiz uma escova aqui Eu acho que eu tenho chances, hein, velho Tenho umas chances legais de ganhar, Havanha Eu também Porque, olha Beleza Eu vou tentar fazer um tubo aqui de pasta de dente Deixa eu ver se eu consigo Tá, é meio difícil a construção aqui, né? É, mano É uma construção complicadinha, Havanha Uma escova, velho Sim, cara 30 segundos Ah, boa Eu coloquei o dente de tocha mesmo, velho Você colocou o dente de tocha do negócio? Ok Ah, eu tô tentando fazer um negócio legal aqui Mas eu não sei, velho Nem eu tô gostando muito, sabe? Eu também não gostei tanto desse escovo aqui, não Você não gosta da sua construção? Então, exatamente o que tá acontecendo comigo, Havanha Também não gostei tanto, não Ah, eu tô tentando fazer uma coisa aqui, mano Mas sei lá, velho Tá ficando muito legal, não Ah, eu coloquei até partícula errada Ferrou Tentei fazer uma pasta aqui de dente aqui, ó Calma aí É, ficou... Cara É, o meu ficou mais ou menos, velho Meu ficou mais ou menos Eu não tô comprando ganhar, não Ah, o meu ficou medião O meu ficou medião Deixa eu ver esse É o C? Eita Uma pixel art de colocar escova É você, Havanha Te amo, Havanha Opa Vou dar ok, velho Porque ele fez uma escova Nossa, eu vou dar o good pra ele, cara Ele fez uma escova legal pra você, Havanha É, foi legal Eita Ah, ok, velho Caramba Esse aqui eu vou dar a nota certa, hein Esse aqui É, o cara pensou, o cara pensou Fez um escovão de banho isso aqui, né Ficou legal, mano Ficou legal Ó o meu Boa, vou dar logo um legendário, né, Maicon O meu já ficou lendarião, né, mano Ó Ah, você pensou Ó, tem que ter a pasta de dente ali, ó Ficou meio estranho, mas a pasta aqui, ó, de dente Olha, ó, ficou bonito, velho Mano, eu tentei fazer isso tudo Ficou bonito Vamos ver esse Oi, esse aqui tem uma boa ideia Olha o jeito que ele colou o dentinho Nossa, o cara foi esperto, velho Isso aqui eu vou dar um ok pra ele Mas não ficou tão bonito dele, não, mano Mas o cara foi esperto O cara foi se ele fizesse deitado, velho Eita Nossa Nossa, que foda, velho A escova dele ficou a merda Mas, ó, tipo, a boca que ele fez ficou da hora A dentadura, velho Deu um grande pra ele por causa dessa boca aí Foi fera, foi fera Gostei também Curti a boca, curti a boca dele Ficou da hora Ó o meu Ó o meu Nossa, o Ravanha É, ficou legal, tipo, as partículas Ficou legal, mano Ficou da hora a partícula, né Vou dar legendário, Ravanha Só porque você deu legendário no meu, mano Boa, valeu, Maicon Legendar pra você, parça Vamos lá Será que a gente tem chance? Ah, eu acho que eu... Não sei, hein, velho Nossa, a escovinha tá simples Só que tá... Oi, que que daorinha Não sei, velho Tá bonitinha Não gostei muito, não, mano Tem umas caveiras Nunca vi ter caveira na escova de dente É, se o cara tivesse colocado branco Igual o outro, velho Os caras pensou Eita Ganhei Como que você ganhou? Ganhei Caraca Eu fiquei inseguro Como que o Ravanha ganhou? Eu fiquei primeiro Você ficou em segundo, velho Caraca Caraca, velho Boa, ganhamos Tá bom, ganhamos, né, velho Conseguimos, conseguimos Nossa, mas jogamos demais, moleque Primeira e segunda, hein Vamos mais uma, Ravanha Bora mais uma, então Então, vamos Bom, pessoal Começou aqui, então E a gente tem que fazer o que agora, Ravanha? Uma torta, né, meu caro amigo? Torta, bem Como a gente vai fazer isso, Ravanha? Acho que eu vou tentar pegar o bolo E copiar o bolo, velho Parça, eu já até sei como eu vou fazer, Ravanha Primeiramente Eu vou colocar isso daqui, parça Vou te ensinar uma regra Sempre troca o chão, velho O chão, Ravanha É uma das principais coisas Que você tem que trocar, velho Então sempre troca a cocô do chão Ó, Ravanha Eu vou te falar como eu vou fazer Eu vou fazer, tipo Ai, como que chama, velho? Oh, meu do céu Calma aí Eu quero fazer uma coisa, Ravanha, aqui Esqueceu, mano Oh, meu do céu Você fugiu da cabeça agora É tipo a vasilha da torta, sacou? Qual vasilha? Ah, a vasilhinha da torta, velho Eu quero fazer a vasilhinha da torta Aí eu vou fazer uma torta, entendeu? Aham Você vai colocar a torta onde, entendeu? Eu esqueci como que chama, velho Pote? Não é pote que fala, cara Vasilha Acho que é vasilha mesmo, velho Que fala, não sei, mano Eu quero fazer esse negócio Eu quero fazer o negócio da torta, então Beleza, calma aí, calma aí Boa, meu caro E eu tô fazendo aqui Um bolinho já Tá fazendo um bolinho já? Eu vou fazer uma torta muito louca, velho A gente tem até noção do que eu vou fazer Caramba E agora eu vou ganhar de você, Ravanha Você ganhou de mim ali, velho Ah, vamos ver Não, a gente tem que ficar pelo menos No top 3, né, Mário? É, mano A gente tem que manter Porque a gente, ultimamente, o pessoal Só fica no top 3 Não é querendo se achar, não Mas é verdade, né, Ravanha? É verdade, velho A gente tá Mano, a gente tá detonando A gente foi jogar com o Afren E a gente ficou os 3 primeiro Nossa, verdade Duas vezes Foi no seu canal ainda, né? Nossa, eu não lembro Acho que foi É, duas vezes Foi o mesmo placar Tipo, a gente jogou demais, velho Querendo ou não Caramba Pessoal, a gente tá muito viciado Nesse negócio de build e battle aqui De verdade E eu tô viciado nisso aqui também Mano, a gente fica jogando De verdade A gente fica jogando A gente não só grava A gente joga isso aqui Sim, velho Tem que dar uma treinada também, né? É, tipo A gente joga porque gosta já do negócio Então, tipo É isso que é da hora Caramba, calma aí E o tempo tá passando rápido Parece que o tempo passa mais rápido aqui Calma, calma O que você vai dizer que Oh, aqui Eita Não, aqui não Beleza Aqui, aqui não Eita Ravanha Como que tá o seu, Ravanha? Ah, o meu tá ficando bonitinho Pessoal, o meu também tá ficando legal Ravanha, queria falar não, cara Mas, tipo Só a estrutura por enquanto Da torta, sacou? Ah, eu tô fazendo Fechando a parte de cima já E vou fazer o recheio Caramba, eu tô tentando Fazer um negócio aqui Mas tá tenso, mano Eu não sei se eu vou conseguir Terminar não, hein, velho Falta quanto tempo ainda Dois minutos, velho Ferrou Ai, velho Caramba Eu preciso de um bloco mais escuro Só que não existe Ó, vou te dar outra dica, Ravanha Usa Eu vou usar um bloco roxo Pega um bloco vermelho Faz tipo uma torta de maçã, sacou? Ah, achei Achei um bloco da hora Que bloco? Que bloco é? É aquele O bloco de argilha Só que de laranja Ah, sei Ah, ia da hora, Ravanha Calma aí que eu tô tentando Fazer um negócio aqui, Ravanha O meu tá ficando massa O meu também Se eu conseguir terminar Esse aqui vai ficar legal Porque a ideia que eu tô tendo É da hora Mas antes eu preciso de algum bloco Preciso pegar esse aqui mesmo, cara Ô, tem como pegar Aquelas cabecinhas De cor vermelha? Acho que tem, Ravanha Eu não sei, mano Como que eu faço Pra pegar uma cor vermelha? Eu não sei, velho Não tenho certeza não, mano Ai, eu quero de uma cor só O que você quer? As maçãzinhas? Pra colocar como se fosse cerejinha Achei Caramba Eu tô tentando fazer um negócio aqui, Ravanha Mas tá tenso Eu até sei Mano, eu acho que o meu vai ficar legal, Ravanha Se eu conseguir terminar, né Tem esse pequeno detalhe Falta um minuto Um minuto e meio, velho Ferrou 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 total Ferrou Bahia O meu tem cerejinha Eita Então se eu tava Se eu tava com cerejinha Cerejinha Qual do cara? Não, o cara tá fazendo uma coisa profissional, né, velho? O negócio do cara não faz nada Nada reba, não O negócio dele é profissional, né? Calma Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso de um bloco pra substituir, tipo, a massa, velho Que cor que você usou pra fazer a massa, Ravanha? A massa o meu tá... É o bloco laranjado Nossa senhora O bloco de lã laranja? Não É aquele de argila laranja Argila, entendi Beleza Vou tentar usar ele aqui, ó Vamos ver Acho que tá legal Eu preciso tirar muito Eu coloquei muita cerejinha Nossa, caramba Eu tô tentando fazer aqui, Ravanha Mas tá tenso a situação aqui pra mim, parça É meio complicado mesmo fazer esse negócio Nossa, é uma torta, mano É uma coisa difícil, Ravanha Você tá achando que é fácil fazer uma torta? É, não é fácil não A gente tem que ganhar esse negócio Mano, falta... Falta 40 segundos, Ravanha Ferrou Dá tempo sim Tô ferrado Eu não sei se vai dar tempo, cara Tô ficando tenso Tô falando sério Deixa eu tirar esse bolo daqui Tá Ai, 30 segundos, Ravanha Ferrou Eu quero trocar o chão Acho que meu chão tá muito zoado Caramba Mano, eu só quero terminar isso aqui, Ravanha Só isso que eu quero, velho O meu deu tempo Caramba, calma Coloca aqui, aqui Aqui Ai, eu acho que tá zoado esse chão, velho Eu não sei Caramba, calma Ai, se eu conseguir terminar vai ficar legal Calma Pô, o meu terminei Ai, 10 segundos Terminei Ai, não vai dar tempo, acho que o meu, cara Ai, Maiquinho Fiz que fazer mais coisas, mas não vai dar, velho Ah, eu tô vendo isso aqui do meu lado É, 3 segundos Não, não, essa aqui não Boa É, contentei, velho Vamos lá Que coisa feia, cara Não, isso aqui eu vou dar um super pupe, velho Nossa, super pupe, tá horrível, cara Não tem nada a ver com torta isso aqui, velho Nada a ver com torta isso aqui, mano Mano, eu me matei pra fazer o meu O cara faz um negócio de madeira todo Então, ó, o cara fez uma torta de abóbora Razoável Vou dar um ok pra ele, cara Valeu a ideia, mas não ficou tão legal não, Ravanha Ok, ok, ok Ok pra ele, ok, boa Foi quase Eita, ó, tá ficando bonito Tá legal porque tá cortado aqui, ó Ele fez um corte, sacou? Ficou legal Vou dar um ok pra ele também Boa, mereceu um ok Esse coração não combinou com a torta, parça Não, não combinou muito não, mas... Eita, que que é isso aqui, velho? Uma torta de madeira Ele tentou fazer igual eu Tipo, aquela torta picadinha Mas ele não ficou legal, velho Só que torta de madeira, velho Ficou feio Ficou doce, deu isso pra ele, mano Não gostei não Ó o meu Tipo, ó, o que eu tentei fazer Sabe aquelas tortas? Tentei fazer tipo... Nossa, roxa Vou dar um epic Mano Dei um epic, dei epic, dei epic Por causa da cor? Por causa da cor, velho Ficou bonitinho Valeu a intenção Era pra ficar mais bonitinho, cara Mas não ficou Nossa, que que isso, velho Nossa, que que... Super poop, cara Tá horrível dele, velho Super poop, velho Onde isso vai que é uma torta, né? Horrível Horrível, cara Tem nada a ver, velho Nada a ver, nada a ver Vou ver o próximo Esse xingue é esse Um bolo, velho Mano, esse cara foi um bolo Super poop pra você também, cara Não, vou dar poop pra não ser muito chato ainda Não, mano Eu dei super poop por quê, velho Isso é um bolo Ele fez um negócio quadrado só E colocou o negócio Ó o meu Ó o meu Mas você fez um bolo também, Havanha Ah, mas o meu é uma torta, velho Havanha, só vou dar epic pra você Porque você deu epic no meu, velho Mas você fez um bolo, Havanha É uma torta, velho Você fez um bolo, Havanha É to... Ah, mano É um bolo com gosto de torta Ah, é um bolo com gosto de torta Sim Ó, o cara fez até o garfo Nossa, eu dei super poop Tá horrível, velho, esse aqui, sério É, tá feio, velho Tá feio Eu só devia ter feito o laranjado, né Aí apareceu uma torta Nossa, que horrível, cara Nossa, uma torta branca Super poop, velho Mano, que horrível, cara Que horrível Meu Deus do céu Super, super poop Vamos ver Vamos ver o próximo Eita Vamos ver Ah, uma torta de ma... De... Coração Ok pra ele, mano É, ok, ok Valeu a intenção Parece, parece uma Aquele negócio de água, sabe Esqueci o nome O que? Fonte de água Ganhei! Ganhou! Ganhou! Ganhei, Havanha Boa, moleque Eu fiquei em terceiro Fiquei em terceiro Boa, moleque Caraca Boa, velho Uma você e outra minha, hein Jogamos muito Aí sim Mas vamos lá, Havanha Então, moleque Só pra ganhar de novo Outra ainda Detonar esses caras, velho Vamos, então Bora, então Bom, pessoal Começou aqui, então E vamos lá Havanha, o que a gente Tem que fazer, cara? Um doutor Como que eu vou fazer Um doutor aqui, velho? Um doutor, cara Sério, Havanha Não tem a menor ideia, mano Eu vou tentar Fazer aquelas coisas Que o médico usa, sabe Ferrou, Havanha Eu não sei o que eu faço Fando sério Não tenho a menor ideia Eu vou fazer aquelas coisas Que o médico usa Como é que é o nome? É, a ferramenta que ele usa Isso Velho, eu não sei, Havanha O que eu faço Fando sério Acho que eu fiz um coração, velho Vou fazer um coração também Vou fazer um coração Sei lá, tipo Mano, não sei Fando sério Não sei o que eu faço, Havanha Véi, faz o coração Faz um coração Vamos fazer um coração Vou fazer um coraçãozinho Que eu não sei fazer um coração Eu também Boa, eu consegui fazer um coração Nossa, velho Que coração mais bugado, velho Nossa, meu tá meio estranho Tem um negócio errado aqui Tem alguma coisa muito errada aqui Esse coração tem alguma coisa muito errada Calma, aí, boa Olha aqui Nice Deixa eu ver Nossa, o que eu fiz com o meu coração, velho Havanha Como que tá? Qual que tá o seu proceder aí? Tá muito zoado Nossa, o meu tá feio também Mano, eu não queria falar não Havanha Mas tá horrível, velho Caramba Mano, mas que difícil também isso, né, cara? É porque Pelo amor de Deus O cara quer ferrar com nós Calma aí Ah, meu Deus Que coração que é esse aqui, velho Que eu fiz? Nossa, eu fiz um coração aqui, Havanha Não sei porquê, velho Não sei que tem a ver com o doutor Esse aqui, mas vai ter a ver, mano A partir de... Ah, mano, meu coração tá zoado Eu fiz um coração que tá legal Aí, você coloca isso aqui, ó Depois eu faço outro Peraí, bom Vamos lá O que que o doutor usa? Mano O doutor usa? Ele usa... Não sei, velho Já sei Já sei Vou fazer uma... Eu não sei o que fazer, Havanha O que que você vai fazer? Fala pra mim, Havanha Por favor Eu vou fazer aquele negocinho Que ele usa pra poder colocar na orelha Ah, sei Boa ideia, Havanha Boa ideia Valeu, mano Vou tentar fazer isso aqui também Calma Vou pegar isso E esse... Vamos ver E outro, Havanha Eu recomendo você usar bastante blocos de lã Porque lã é muito bom, velho Sim, eu tô usando lã Lã é muito útil Lã é utilidade 10 mil, velho Calma Vou fazer um negocinho aqui assim, ó Calma aí Só não sei se tá muito legal esse negócio aqui, não Beleza Eu tô tentando aqui, Havanha Fazer alguma coisa Mas não sei, velho Não tá aquelas coisas, não, sabe? Quando você... Eu sei como tá, sei Você não gosta, assim Você fala Não, cara Esse desenho não tá bom Esse desenho não tá legal, cara Não tá Então, eu tô desse naipe, Havanha Eu não tô gostando do meu próprio desenho Estou achando ele feio Tá feio E eu, pelo menos, tô achando ele horrível, cara Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Calma aí Já sei aqui Eu já faço um coração, ó Calma Meu Deus Havanha, como tá o seu processo aí do negócio? Boa Preciso que eu fiz com o coração Eu fiz, tipo, o negócio na reta de um coração, saca? Cara, eu não tô entendendo nada do que você tá fazendo, Havanha Tô falando sério? Calma, calma, calma Eu fiz, tipo, o negócio no coração, entendeu? Ah, então eu entendi Ó, eu fiz um negócio aqui Ficou legal, mano Só que eu acho que tá faltando alguma coisa, velho Não sei, mano Não sei, cara Não sei, Havanha Tá faltando alguma coisa Sinto que tá faltando Boa Sei lá, velho Não sei o que tá faltando Vou tentar fazer uma... Não sei Acho que assim tá bom Não sei Ai Fazer uma maca Uma maca? Sim Cara, eu não sei Eu vou tentar fazer uma cruz vermelha, sabe? Aquelas do... De saúde mesmo Ah, sei Tentar fazer uma... Pode ser também Deixa que fica legal, calma O centro de saúde do Maiguinho aqui, ó O centro de saúde do Maiguinho Cadê? Boa Eu vou tentar fazer uma cama aqui também Tentando fazer uma cruzinha aqui Boa Caraca, será que ainda vai dar tempo? Um minuto, velho Ferrou Caraca Ferrou, Havanha Tem que ir mais aqui rápido, velho Eu também Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou to Bahia Ferrou, ferrou to Bahia Ferrou, ferrou to Bahia É Caraca, velho O Duro que vai dar doutor, velho Como assim? Como você vai construir um doutor? Mano, é zoado, velho Zoadão, doutor Sim, velho Tem a menor ideia de como falar um doutor, cara Eu juro pra você Calma aí Calma aí Calma aí Devia ser um sistema mais... É, Ravanha O meu não tá com aquelas coisas não, velho Eu também Eu não tô gostando Não gostei da minha construção Caramba O meu também tá um pouquinho zoado, Maiguinho Relaxa Mas, velho, não vai conseguir, Ravanha Relaxa, mano Confio em nós, velho Boa Faz aqui, ó Aqui, aqui Ai, 15 segundos Aqui, aqui Boa Mano, vou tentar colocar umas partículas de coração Pega, rápido Partícula de coração Partícula de coração Cadê, 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 cadê Herf, herf, herf Rápido, rápido Coloca uns coração aqui Aê Aê, aê Aê, aê Coloca coração aqui Nossa, velho Não deu tempo pra fazer nada Vou colocar uns coraçãozinho Boa Nossa O cara tá fazendo pixel art, velho Nossa, o cara tá fazendo um doutor Nossa Primeiro Super poop já vou ser, meu parça Não, eu dei poop Porque o cara construiu um pouquinho ainda, né Mano, ficou feio, Ravanha Tá feio isso aqui demais Tá, não deu tempo Ah Ficou legal, mano Ah, ó Ficou legal Vou dar ok, 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 velho Ficou legal, cara Ficou legal A gente tá fazendo médico maluco, mano Você é doido, velho Sim, velho Mano, doutor, é muito difícil fazer, Ravanha Como é fazer um médico, mano É, mano, é muito complicado Olha isso aqui, velho Que horrível, cara Nossa, olha a cabeça desse negócio, velho Mano, coisa fia, velho Super poop esse cara, mano Nossa, eu dei poop, velho Meu Deus do céu, que horrível, velho Que horrível Olha a cabeça dele Caramba E esse, vamos ver Ah, ok, velho Nossa Esse cara pagaçou, velho Acho que ele vai ganhar Ele vai ganhar, certeza Não tem como ganhar desse cara aqui, não Ferrou Não, eu dei ok, velho Mano, esse doutor aqui vai salvar as vidas, Ravanha Eu dei good pra ele, mano Olha isso aqui, hospital Não, era pra ser um doutor, né, velho Ficou super poop pra ele Ficou legal, não, mano Ficou muito legal, não É, ficou mais ouvidos, mais ouvidos Nossa, mas aquele doutor lá, mano É pra salvar a vida mesmo Aquele lá, Ravanha Olha esse Olha esse, velho Olhou no Google Certeza Certeza, velho Certeza que olhou no Google, velho Não tem como Ah, velho, vou dar um poop, velho Vou dar poop pra ele Porque ele olhou no Google Certeza, não tem como Certeza, velho Olha, ele colocou até o Deon Sim, sim Ah, olha esse aqui Ah, esse aqui também fez igual nós O cara pensou Vou dar ok, velho Vou dar ok pra ele também Ele pensou Olha o que negócio de colocar na cabeça É, ele fez o dele Ficou mais bonito que o meu ainda, mano Ficou mais bonito que o meu também Esse negócio Ferrou Mas o meu tem um herf Ó, meu, ó, meu Que isso? Ó, meu É o negócio aqui De colocar na orelha Ah, ficou legal, cara Ficou legal E colocou no coração Dei épico porque você é meu amigo, Ravanha Mas... Boa, vai Se não eu ia dar um good, velho Mas dei épico porque Fazia isso aí pra amizade, né, parça Olha isso aqui Nossa, que horrível, velho Tá meio bugado Esse médico, né, velho Toma esse pulp boladão Eu não sei não Se essa gente ganha essa, hein, Ravanha Tá tenso essa, mano Tá complicado Aquele cara fez o médico O melhor médico Ó, o do Michael Não é meu, não Esse é o meu, mano É o seu É o meu, velho Tentei fazer um negócio Boa, ó, tá legal Eu tentei fazer um coração Dei um épico Sacou? Valeu, mano Valeu, parça Ficou da hora Eu tentei fazer um negócio Medindo uma, sei lá No... Como? Como? Não Não, 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 não Você ficou insegundo, velho Você ficou insegundo Caraca Mas como que esse negócio ganhou, velho Como, cara? Não tem como Ele deve estar tudo entre amigos, Ravanha Deve estar tudo entre amigos Certeza Certeza Deve ser amigo O cara deve ter combinado Não, eu vou fazer o desenho mais feio O pior médico do mundo, cara Esse é o pior médico do mundo É deixar todo mundo morrer, velho Esse médico vai matar todo mundo Você vai no médico Você vai pra cara dele E ele vai falar assim Eu vou deixar você morrer Eu não vou salvar a sua vida Eu sou médico Mano, não tem como, sério O pior médico que eu já vi na minha vida Sim, velho Não, a pior construção, né, velho Não, aquele médico ali Eu me matei fazendo o meu, velho O cara vai lá e fala Ah, porra, que a lei ganha Sim, nossa Agora eu fiquei bravo Agora eu fiquei bravo com esse médico Vou lá no hospital bater nele, velho Porque eu não gostei dele, não Mas é isso aí, então, Ravanha Pelo menos a gente não saiu do top, né, velho Sim, velho Você ficou insegundo ainda Primeiro eu fiquei insegundo A segunda eu ganhei E a terceira eu fiquei insegundo de novo Então... Boa, não Foi bem, foi bem, foi bem, cara Mas, pessoal Então é isso aí, foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, já sabem, né Deixem seu like, beleza O canal do Ravanha tá na descrição Junto com o meu Instagram Com o meu Twitter Que aparece na tela e na descrição, beleza Às seis horas vai ter uma série nova No canal muito, mas, muito, mas, muito Épica Então fiquem ligados Pra vocês verem, tá legal Eu não sei se eu não sei, vai, cara Eu vou ver Então fiquem ligados Porque pode sair série nova no canal, beleza Eu vou indo nessa Beijos Amo todos E tchau Falou E tchau